Olha só que bacana pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai analisar uma porrada de exercícios que o Zezinho, conhece o Zezinho? Mensageiro da morte, bafo de cemitério, morreu de trembolona, 10 gramas por semana, foi imitar o Superman do MonsterCast, se lascou, está lá no inferno, ele fez uma seleção, ele tem a cena do meu Instagram, aliás, vai lá no meu Instagram, cara, a gente abre a caixa de perguntas frequentemente, quase todo dia, você está ligado naqueles perfis fitness, que os caras ficam postando um monte de exercício no carrossel, e você vai, um monte de coisa, o Zezinho selecionou uns aqui para a gente ver, a gente vai falar se funciona ou não, aliás, está essa moda, né? Né, Zezinho? Tem um cara que eu sigo, uma hora eu vou trazê-lo aqui no canal, cara, ele não pode ver nada que ele pega e faz rosca para bispos, se passar um tamanho, uma bandeira, ele pega e faz rosca, se ele ver uma ratazana, ele pega e faz rosca, vamos lá! Dá seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, toca no sininho aqui, porque eu não sei se o Yutoba, né, Zezinho? Está entregando isso daqui, fique atento, olha isso daqui, rosca, que rosca, é o Zezinho que está aqui na minha orelha, que rosca, Zezinho? Remada curvada com halteres, isso aqui é sensacional para uma iniciação no que resolve o problema, que é uma remada curvada com halteres. Cala a boca, Zezinho! Remada curvada com barra, pô! O que o halteres? O halteres ele está fazendo aqui. Então é uma iniciação sensacional. E eu vou te falar, hein, o molejo que ele está fazendo aqui, olha o molejo, está sensacional. O rapaz aqui manja, tá? Para quem tem os dons, porque isso daqui não é só falar, ó, querido, ó, Zezinho, você vai fazer agora a remada curvada com halteres, com aquele molejo maroto. Não é só falar, velho. É dom, olha lá. Quem tem esses dons aqui, bacana. E olha só os pés, é juntinho, né, pessoal? Para os halteres não ficarem esbarrando no joelho, velho, fica esbarrando. Olha lá, segue lá uma pegada meio martelo, né, das mãos. Sensacional! Aprovado! Ó, isso aqui que é bacana. Isso aqui que é musculação, pô! Nossa, já fiquei nervoso. Ah, olha só o que esse cara está fazendo. Eu postei no meu Instagram isso aqui, eu acho que eu postei em shorts aqui. Né, Zezinho? Espero que você fez isso, né? Cara, isso aqui é sensacional. Por quê? Porque, pessoal, vocês estão entendendo que a coluna dele está toda alinhadinha? Ele está, ele está uma flecha só. Olha só, da cabeça até o calcanhar dele. Ele está uma reta só, velho. Ele tem os dons de se posicionar para fazer o curso fixo invertido. Vocês viram ele aqui, né? Aliás, Zezinho, está de parabéns. Eu não sei o que vem por aí, mas o que está acontecendo até agora está muito bacana. Tá? Olha só. Ele está conciliando isso com o trabalho de dorsal. Essa posição do tronco, se você for fazer aqui, ó, no pack deck, né? Que aqui está o pack deck invertido, né? Se você for fazer assim, ó, tombado nesse naipe aqui, é um dos melhores crucifixos invertido para conciliar com o dorsal, que é uma... É um sinergismo sensacional. O que é isso? É um ajudo o outro. É dorsal com posterior. Olha só. Que sensacional. Aprovado, cara. Não é possível que vai estar tudo aprovado isso aqui. Pessoal, mais uma aula publicada em um curso sobre postura. Olha só o título dessa aula. Musculação e correção postural. É um curso que está dentro da comunidade. Ganha força e perde banha. Onde que está essa aula? Vem descendo. Olha só quanta coisa que tem a comunidade. Tem treino, tem dieta. Esse curso não tem hora para acabar. É sobre musculação e postura. Estamos confeccionando ele aqui. Eu vou fazendo as aulas e vou publicando. Aqui, ó. Curso do postural a técnica de roubo. Tem todas essas aulas. E essa acabou de ser publicada. Pessoal, link aqui na descrição. Opa, bacana. Tem problema nisso daqui? Tem pessoas que, pessoal, não sei, deixa aqui nos comentários. O que você está fazendo de posterior de ombro. Que posterior de ombro é complicado. Olha só que bacana o dele. E é um dos grandes responsáveis por dar a forma de bola de canhão dos ombros. Você tem apoio para apoiar e fazer? Tem, bacana. Não tem? Ou se tem, sente o desconforto no peitoral? Aí é aqui. O grande problema aqui, pessoal, é que está fazendo muito bem. Olha até onde ele vai com os halteres. Ah, bacana, Zezinho. Até agora está bacana. Mas qual é o problema? A coluna. Sabe a lombar, né? Olha, eu vou pegar o Zezinho e ele vem com um carinho por trás. Vai se lascar, velho. A lombar é isso daqui, está vendo? Ó. É essa entradinha aqui, né? O que seria interessante? Porque, cara, você está com um peso aqui, né, velho? Você está com um peso lá que está contribuindo para forçar a coluna. O que é bacana? É manter a lombar preservada. Eu acho que aqui, não sei não. Tá? Então, é um negócio... Presta atenção, tá? É um negócio, meio das antigas, você ficar debruçado sobre os joelhos, com a coluna toda curvada. Parece um arco-íris. É meio das antigas. Não vai imitar isso daí, não. Tenta ficar mais alinhadinho, que nem o cara fez aqui, está vendo? Ó, você consegue ficar sentado com os altetes e ficar com a coluna assim? Se você consegue, parabéns. Está fazendo bacana. Compostura. Aqui, provavelmente, ele está já ficando meio corcunda, né? Consegue ver isso? Não recomendamos, mas até agora está bacana, né? Está bacana tudo isso daqui. Vamos ver. Ó, uma barra fixa com uma pegada... O pessoal chama de pegada neutra, né? Uma pegada tipo martelo neutra, mais fechadinha. Que é a melhor barra fixa para você começar essa bagaça aí. Qual que é o problema disso daqui? Olha só. Só nas últimas repetições que ele vai deixando alongar bem o dorsal. Olha lá. Tá ligado? Olha o comecinho. Olha lá. Tá vendo? O comecinho, olha lá. Ele não estende todo o cotovelo e ele não solta. Ele não se solta de tudo. É bacana se soltar de tudo. Ganhar bem alongamento de dorsal. Eu prefiro que vocês façam isso da metade. Se for fazer... Se for começar isso daqui... Ah, eu vou escolher uma metade. Metade para cima. Não, velho. Escolhe metade para baixo. Então, todo alongamento de dorsal para fazer alguma metade. Tudo bem para começar. Mas prioriza o alongamento. Tá vendo? Aqui ele dá uma travada. Ele não faz a negativa completaça. Façam a negativa completaça. Mas até agora tá bacana. Ó, que bacana. Vamos lá. Vamos ver. Ah, não. Aí não. Isso aí não, velho. Isso aí não. Isso daí, tudo bem. Ele tá fazendo. Ele tá com um shape bacana. Tudo bem. Tá? Mas é o seguinte. Se você está em construção, cara, entra as coxas embaixo do apoio aqui, cara. Trava. Porque às vezes eu vejo os caras tentando. Ah, meu dorsal não cresce. Meu dorsal não cresce. Vai fazer uma puxada e não sabe nem travar os apoios em cima da coxa, velho. Na época do Schwarzenegger, não tinha nem esse estofado. Era o cano, velho. Tava até, parecia que ia amputar a coxa. Agora que tem isso aí, trava, velho. Não tem como fazer uma puxada sem travar a coxa, mano. Aí você vem e faz força pra cacete. Tá bacana? Tá shapeado? Aí você pode inventar esses negócios aí. Tá? Deixa aí. Pra depois isso daí. Eu não gosto que fica assim na musculação. Bacana isso daqui. Bacana. Só que, cara, não precisa ser nessa pose aí, né? Essa pose aí tá bacana. Sabe aquela pose daquele cara musculoso que tá segurando o mundo nas costas? Nas costas aí. Cara, tem lugares pra fazer isso daí. O cara poderia até ficar sentado mesmo aí. Tá ligado? Até sentado aí na remadinha. Sentado aí. Ficar sentado de boa e fazer esse movimento aqui. É um movimento muito bacana. Tem que tomar cuidado, pessoal. No soltar de ombros. Não vai soltar muito ao ponto de ficar muito corcunda. Aquele tá bacana. Tá bacana. Cara, tem posição melhor. Senta aqui na remada e faz isso daí. Aí tá sensacional. É coisinha de rede social e cháinho, Zezinho. Não adianta ficar aqui em mim agora, não. Já me fez errar muito no começo aqui. Ah, isso aqui é outra coisa de rede social também. Não, velho. Tá? Não. Tem essa vazadinha aqui. Cara, isso aí faz você diminuir a intensidade, velho. Remada barra T. Isso aqui teria que ser uma remada barra T, cara. Não tem remada barra T. Pegue o triangulinho da remadinha fechadinha. Né? Você já sabe como é que faz. Porra, velho. E faz com intensidade. Isso daqui é um dos melhores exercícios pra você se atrever a entender o que é intensidade, tolerância ao esforço dentro de um treino de dorsal, velho. Mais uma vez, agora é uma recomendação pra avançados. Quer tirar a dorsal do lugar? É pancada, velho. É pancada, é intensidade, é volume. É um dia só pra isso. E não é segurando assim que você vai conseguir, velho. Triangulinho. Tem o aparelho? Beleza, eu tenho aqui. Como é que não? Entrangulinho. Straps. Abraça essa barra e vai, velho. Não é isso aqui, não. Isso aqui é pilar. Beleza, é isso aqui mesmo. Não vai mais. Acaba aqui, né? Beleza, pessoal? Compartilha esse vídeo aí. Tem muita gente precisando ver isso daqui. Inventando moda na academia. Para de inventar essas coisas pra gravar pra rede social, caramba. Até o próximo vídeo. Inventar moda de pegar uma bainha vazadinha e ficar segurando. E aí, é bem solta. Nossa, que força que o cara fez, hein? E aí, é bem solta. E aí, é bem solta. E aí, é bem solta. E aí, é bem solta.